Música Movimento Rato considera a declaração do Secretário-Geral Partido Fretilém, Lá Educativo. Movimento Rato nesta ACBN-CRN1-MAPK no MNJP considera a declaração do Secretário-Geral Partido Fretilém, Maria Alcatir, Nebeha Teten e a Conferência Imprensa e a Comitê Central Fretilém Finalize, quando a base convoca diálogo ao líder nacional, Rússia 74 no 75, Lá Educativo não lhe contribui para o clima e entendimento. Porta-vos Movimento Rato, Sansão Gonçalves Teten, Presidente da República Fon, Nebeza Eleito, Lússia Eleção Presidencial, Macbele convoca diálogo entre líderes nacional, Sira, Nune, Bela Iha Entendimento. A declaração do Secretário-Geral Partido Fretilém, Lá Educativo, 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 Lá não é um advogado de diálogo. A CBN-CRN1-MAPK no MNJP é a firma que está em diálogo no dia, mas é a altura do diálogo. A CBN-CRN1-MAPK no MNJP é o diálogo único que está em resolução de emergência que está em torno ao processo de campanha-eleição presidencial e que está em eleição à integra a iniciativa para o presidente Fung Macbele Halao, Jimmy Fernandes, Antonio Correa, Ziamen.